Apertando o Sedem, aqui o agronegócio é show! Bem amigos do Apertando o Sedem, acabou de sair da arena agora, abrindo a 21ª festa do Peão Boiadeiro, aqui na cidade de Júlio Mesquita, o Daniel Tibirissá, meu amigo Daniel Tibirissá. Há muitos anos atrás, né Daniel? A gente se conhece há muitos anos, e hoje essa realidade, um dos melhores lobotores também do Brasil. Parabéns pra você, pela primeira vez no Apertando o Sedem. Lento, você quer matar o do coração, né? Você faz parte da minha história, a todos que acompanham ele, um beijo no coração, um abraço forte. Estamos num rodeio aqui hoje, Júlio Mesquita, um rodeio que traz uma estrutura praticamente, entre aspas, inédita nessa região. Um nível de peão, sem palavras, de boiada. Olha gente, e 10 anos de carreira, se Deus quiser, combinando aqui um especial desse programa. Beijo no coração de todos. Pinhão nasce, mal é pinhão. Então vamos pôr pra lascar. O que chama atenção, né Daniel? O que chama atenção do rodeio aqui em Júlio Mesquita, cada ano que passa, vai crescendo, crescendo. Quando você chega, vê essa estrutura fantástica, essa comissão presidida pelo Rafa, né? O Rafael Miriam e toda a organização, seu pai, prefeito, enfim, a todos aqui de Júlio Mesquita. A gente fica feliz, porque realmente o rodeio, aqui a cada ano que passa, ele cresce, né Daniel? É bom pra gente, que trabalha envolvendo a mídia do rodeio. É bom pra região, é bom pro rodeio, é bom pro Brasil inteiro. Um rodeio que hoje você coloca 3, 4 festas de grande expressão, no mesmo final de semana, com o nível de peão que tá aqui, cara. Rapaz do céu, vocês podem abrir concessionária, pode fazer plano pra comprar carro, caminhonete, prestar dólar, que aqui tem de tudo. Que tem campeão, tetracampeão brasileiro, e tá sobrado. É um rodeio que entrou pra história.